Enquanto tu quiser, tu só pode me ligar aí que eu te recebo aí com os meus cupichos aí que não tá pronto aí pra botar um tapete vermelho pra você aí, tá ok? Sobreviveram a esse vídeo? Sobreviveram. Em primeiro lugar, parece reunião de Dom Corleone, parece assim, você imagina assim a máfia ali reunida, um monte de cabeças brancas, coroadas, quem tava nessa reunião, nesse jantar? O Gilberto Kassab, que a gente sabe que é um wannabe, pretende ser a ligação com o centrão. O Gilberto Kassab, que tá sempre lá, aonde tá pra surgir alguma coisa, parece o Gilberto Kassab, é um pretendente a ser a ligação com o centrão. Aí entra a mídia, o Johnny Saad, que reclamou porque o vídeo foi vazado e mostraram o Johnny Saad lá do Grupo Bandeirantes. O Roberto Dávila, jornalista e apresentador da Globo News, tava lá. Antônio Carlos Pereira, ex-editorialista do jornal Estado de São Paulo, Naginarras, especulador e doleiro, né, na coluna da Sônia Rassi e de outros colunistas, é investidor, Naginarras. A gente sabe que o Naginarras foi preso pela Operação Satyagra, lá em 2008, e ele foi o responsável pela quebra da Bolsa, né, em 1989, por trabalhar com informações falsas, especular, em cima de informações criadas por ele, factóides, e aí a Comissão de Valores Mobiliários acabou incriminando ele. Não sei se ele chegou a ser preso naquela época, mas ele foi o culpado pela quebra da Bolsa do Rio de Janeiro. É um especulador e a grande mídia chama ele de empreendedor, investidor. E quem tá mais lá, tava, o Raul Kutaiti, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, claro, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, José Iunes, advogado e amigo pessoal do Temer. Ou seja, estava lá o staff libanês, grande mídia, e o especulador financeiro Naginarras, que era ali a casa dele, Naginarras. É interessante a Vera Magalhães, a outra colunista, eu ouvi isso na rádio CBN, a rádio que troca notícias, falando desse vaso. É interessante isso, começa aqui nossa análise semiótica desse vídeo. Esse vaso, ela fala dos valores de milhares de reais, desse vaso. Onde está esse vaso, aí que vocês estão vendo, me perdi aqui. Esse vaso, não sei se é um vaso chinês e tudo mais, vaza isso na vaza, né? Isso é plantado na coluna dela, plantado, passado pra Vera Magalhães, desse vaso ao lado aí do filho aí do empresário, qual é o nome dele? Desse, que ele é também comediante, né? Não sei se ele atua lá na rádio Jovem Pan também. Qual o nome dele mesmo? Ele é tal, do comediante aqui. Qual é o meu nome dele? Acabei esquecendo. Onde está, onde está aqui o nome dele? Ver se eu consigo lembrar aqui. Ou alguém aqui da, 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 o Marinho, né? Marinho, Paulo Marinho, né? Que é filho que era do ex-presidente do PSL também, empresário. Exatamente. Enfim, e é interessante que o vídeo, semioticamente falando, ele é feito pra dar essa impressão de que foi vazado, tá? Pode ver que a câmera, ela treme propositalmente, ela flutua, e aquela ideia pra dar de empoderamento a essas cabeças brancas, como ela é colocada ao nível da mesa, não sei se foi celular, provavelmente, claro, foi feito com celular essa imagem, mas baixado pra deixá-los assim, todo em perspectiva, pra dar essa ideia de empoderamento, mas a ideia da, propositalmente, pra criar uma situação precária de captação da imagem. Provavelmente o telefone celular treme, flutua ao longo da mesa, fica atrás de copos, de taças, e tudo mais, pra dar essa coisa de intimista, secreto, ou seja, isso foi vazado. E os colunistas pegaram esse vazamento, tá? Pra encobrir essa ideia de que foi deliberadamente plantado, agrojornalismo, o que vimos aqui, né? Isso é agrojornalismo, né? É um conceito bem interessante esse de agrojornalismo. Então, essa questão dos colunistas. Isso nos leva, né, claro, à última questão aqui da noite, tá? Vamos aqui compartilhar de novo aqui. A outra questão aqui que a gente tem que ver. Claro que isso aqui nos leva à questão do porquê que o vídeo sobre o... sobre Adélio e Bolsonaro está causando tanto estardalhaço na grande mídia, tá? Onde está aqui? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Essa questão aqui, essa matéria, a resposta aqui da folha que vocês estão vendo. a folha de São Paulo enviou para o jornalista Joaquim de Carvalho vinte e tantas perguntas, vinte e uma, vinte e duas perguntas, no qual se baseou essa matéria que vocês estão vendo. essa matéria aqui que vocês estão vendo, de página inteira respondendo, a gente já falou aqui, petistas espalham nas redes tese fantasiosa sobre facada. A manchete já começa adjetivada. Quando você vê uma manchete adjetivada dessa forma, é para você desconfiar, isso não é uma coisa séria, não é uma resposta, e o texto é todo subjetivado. com argumentos, assim, falaciosos contra, como, por exemplo, em uma manifestação geral, afirmou que o inquérito da PF não investigou a hipótese de autoatentado. Isso é afirmado no documentário, que a Polícia Federal, ela não investigou a hipótese do autoatentado. Aí, depois, entra aqui o jornalista, o jornalista aqui da Folha. De fato, a PF nunca teve como objeto formal da investigação a hipótese de autoatentado, assim como não teve a de que a facada foi planejada por alienígenas. Claro, querendo desmerecer totalmente. Isso aqui é uma falácia de falsa analogia. Quer dizer, autoatentado com alienígenas, isso é uma falsa analogia. Por que falsa analogia? Porque a gente sabe que autoatentados se chamam falsos flags e inside jobs, que é notoriamente uma estratégia militar. O quanto se discute, a gente discutiu aqui na live passado, 11 de setembro, é uma estratégia militar. Falsos flags. Operação de bandeiras falsas. Então, não é autoatentado, como também a PF não investigou a hipótese de alienígenas terem participado do atentado, marcianos terem participado da... É esse tipo de argumento totalmente. Isso aqui é uma falácia facilmente desmontada, falácia de falsa analogia. Autoatentado significa... É uma coisa muito verossímil, porque a gente está lidando com um presidente militar, um Estado totalmente ocupado pelos militares. Os militares fizeram um governo de ocupação, e a gente sabe que estará na cartilha das estratégias militares. Operações de bandeiras falsas são super comuns na mentalidade militar. Então, isso é mentira. Isso deveria... Isso é fake news. Fake news. Deveria, sim, a PF ter... Claro que não vai. Mas por que está tão incomodada assim a grande mídia? Eu acho que a resposta do porquê esse incômodo... Veja bem, a Folha de São Paulo, uma página inteira, com um texto tão adjetivado, um texto tão adjetivado quanto esse, já começando pela manchete, aqui o Anderson está colocando, o caso Rio Centro, por exemplo. Típica operação... Deu errado aquilo ali. Deu ruim. O caso do Rio Centro. Explodiu a bomba no colo do milico. Mas era para ser uma falsa flag. Ali, para incriminar a esquerda àquele atentado lá no Rio Centro. Então, é típico. Está na cartilha. Cartilha dos militares que estão comandando e deram o golpe aqui no país. das Forças Armadas. Então, não é inverossímil essa coisa que está lá no documento. Mas por que está tão incomodada assim a Folha? Por quê? Quem pode dar a resposta é esse livro aqui, do Ciro Marcondes Filho. Não sei quantos de vocês conhecem. Quem não conhece, quem for se interessar por jornalismo ou for jornalista, é um livro imperdível, obrigatório. Todo jornalista deveria ler esse livro. A Saga dos Cães Perdidos. do Ciro Marcondes Filho, que, repito, foi meu orientador lá na POS, lá na ECA USP. Esse livro dá uma resposta à questão, claro. A gente sabe que a grande mídia tem essa política de morde a sopra. A grande mídia fecha com Bolsonaro. Tem muitos matches que ocorrem aí, muitos matches. e, se não sair terceira via, e se Temer não, essa estratégia de vazamento, o Elcinho Mucco aí já começando a criar, tal, vazar e plantar e fazer agrojornalismo, se não der certo, não tem tu, vai tu mesmo, vai Bolsonaro mesmo. Vai Bolsonaro. A gente sabe disso, mas tem algo mais profundo aí por trás. O problema foi o jornalismo investigativo que o Joaquim de Carvalho fez. Esse é que é o problema. Ele fez realmente jornalismo investigativo uma coisa que desapareceu do jornalismo corporativo. Desapareceu como? A resposta está nesse livro A Saga dos Cães Perdidos. Esse livro fala do... É um livro escrito no início da primeira década desse século, desse século XXI. O impacto das novas tecnologias nas redações jornalísticas e a grande mídia com todo aquele trabalho de enxugamento, contenção de despesas e tudo mais. Ele fala que os jornalistas se dividiram em duas categorias. A dos que trabalham sentado e a dos que trabalham em pé. Os que trabalham sentados são cada vez majoritários no campo do jornalismo. São aqueles que estão nas redações que ficam diante do... com o seu celular e do... e o computador diante dele. Ele é um terminal de informações que, criticamente, ele fica editando. Quando eu era repórter, isso se chamava Gillette Press. Gillette Press. Você pegava as informações que vinham pelo antigo Telex na redação, recortava e colava na lauda e mandava para a mesa da diagramação e só dava uma manchete e fazia, no máximo, um lead ali para abrir a matéria, mas o corpo da matéria era Gillette Press, tipo, recortava e colava o Telex. Então, isso está ocorrendo com as novas tecnologias. Enquanto o jornalista que trabalha em pé é aquele que vai a campo. É o que está desaparecendo no jornalismo. Então, você tem colunistas ou repórteres, jornalistas, redatores, que estão trabalhando dentro de redações. Então, é como a saga dos cães perdidos. A ideia é de que eles estão perdendo o faro. Eles estão perdendo o faro porque o olfato já é uma função que está desaparecendo. Então, a questão é...